Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo, nós estamos batendo papo com Dudu Maia, garoto de Montes Claros, 10 anos, foi aprovado nos testes lá na categoria de base do Grêmio de Porto Alegre. Dudu jogou futsal no Sesc, no Marista, no MCTC com o Zé Leite e vários outros jogadores, Maurílio, Nego. Ele também participou de uma escolinha, não é nem escolinha, é uma clínica com o time do Real Madrid, verdade? É isso? Foi em um clube em Vitória, Espírito Santo. Eram garotos do Brasil inteiro ou era só do Espírito Santo? Explica um pouquinho como é que é. Tinha garotos de todo o Brasil, inclusive eu que vim daqui de Minas Gerais, lá para Vitória. Aí foi bacana, uma experiência boa com treinadores que eram da Espanha. Eles garantiram alguma coisa para vocês que estavam participando ou não? Eles deram fundamentos para o possível, se fosse aprovado para ir para lá, já sabe como é que é o treinamento deles, era isso? Eu acho que era mais um treinamento ajudando a gente, eu não sei muito bem não. Mas o sonho, você está indo para o Grêmio, lógico que vai ser aprovado, como o Lucas também está lá, lateral, você vai arrebentar no Grêmio e com certeza vai embora para o time do exterior. Grêmio, como que vai ser? Você vai ser monitorado, não pode morar lá, a menos que a família vá. Ou então que a família alugue um apartamento local para morar, porque a idade não é permitida. E aí, de quanto em quanto tempo você vai ser monitorado pelo Grêmio de Porto Alegre? Você é monitorado de seis em seis meses. Você vai ter que ir lá ou eles vão mandar um representante aqui? Como é que é? Ou eles vão filmar? Você vai filmar aqui, mandar para lá e depois vai ter que ir lá também? Tem isso? É, na verdade, eu vou lá participar das coisas que tiver lá. Inclusive vai ter uma Copa Tricolor que eu vou participar. Ah, você já vai jogar? Nós queremos ver. Vamos fazer o seguinte, vamos ver um pouco do Dudu. Ele que foi artilheiro da última Copa Sub-12 aqui em Montes Claros. Vamos ver um pouco agora como é que o garoto vai comprovar o que eu estou falando. É bom de bola mesmo. Confira aí. E aí 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 Dudu, eu estou olhando aqui no currículo seu, no nosso tablet de 15, treinamento, você participou de um treinamento nos Estados Unidos, foi o ano passado? Foi um campeonato, diz nem só que showcase. Participou, fez gol lá também? Lá eu fiz sim dois gols, aí nosso time ficou em quinto lugar no campeonato inteiro. E tinha times só dos Estados Unidos ou tinha de outros países também? Tinha alguns, também era um de outros países, só que a maioria era dos Estados Unidos mesmo. Lá o jogador brasileiro, ele é muito habilidoso, o latino-americano, o argentino é muito habilidoso. Lá você deve ter deitado e rolado, né? O pessoal lá é muito perna de pau ou você é muito garoto bom de bola também lá? Ó, lá... Você riu um pouquinho porque deve ter... O preparo físico deles era muito bom. Aí dificultava um pouco para pegar a bola, porque já quando eles perdiam, eles já recuperavam mais rápido. Eles marcam muito, né? É. Geralmente, o jogador que não é latino-americano, os próprios técnicos, eles ensinam muito a marcar. Você acha, você é muito habilidoso, você não marca muito, não marca muito. Você é aquele jogador de fazer lançamento e fazer muito gol. Lá no Grêmio, já te orientaram isso, já te falaram isso, que você precisa aprender a marcar também ou não? Deixou livre? É, a gente tinha que ajudar o time, né? Se a bola também não chegar, voltar pelo menos no máximo até o meio de campo, ajudar o time, jogar em bloco. Lá já orientaram isso já, né? É. Com apenas 10 anos. É difícil para fazer isso porque a gente vê hoje, ó. A gente vê o Dátulo, que não tinha essa característica, ele é parecido com a sua habilidoso também, mas não marcava. O Levi estava obrigando todo mundo a fazer isso. O Gaúcho, ele tem essa característica, os treinadores, de que os times deles marcam bem e marcam em bloco, como você falou. Eles te falaram isso também lá em Porto Alegre? É, tem que ter essas características porque é muito importante. Porque a gente tem que jogar em bloco, não só tocar bola, fazer gol, mas também ajudar. Com o Botafogo do Rio de Janeiro, você participou de uma clínica também e, por sinal, foi aprovado, né? Só que eles não levaram, não é isso? Foi. É, porque eu não sei o que aconteceu direito. Eu sei. O Botafogo está numa crise financeira terrível. O garoto foi aprovado, ele e vários outros. Prometeram, mas não levaram. Inclusive, prometeram levar para lá, depois ir encaminhar para os Estados Unidos para participar de um evento. Não foi. Nós entrevistamos uns treinadores aqui que vieram, mas a culpa não é deles também, não. Eles fazem o trabalho deles, depende só deles, né? Ele dá a diretoria. De todos esses que se participou, Real Madrid, Botafogo, lá nos Estados Unidos, qual que você achou, Grêmio, qual que você te impressionou mais? Que teve um treinamento melhor, que você falou, pô, esse é o ideal para a gente aprender. Acho que o do Grêmio, por causa que jogava todo mundo ajudando um ao outro, aí era jogando em bloco. E lá foi melhor? Foi. Eu estou vendo que você já está com a camisa do Grêmio, já está autorizado a vestir o uniforme do Grêmio. Agora, você torce para quem aqui em Montes Claros? Em Minas Gerais? É, aqui em Minas Gerais eu sempre torci para o Cruzeiro. E agora vai ficar dividido. Profissional não tem time mais, né? Depois que vai virar profissional. De um time vai para o outro. E o jogador não tem time mais, né, Dudu? Mas tem sim, depois que você para de jogar, o Bentinho jogou no Atlético, jogou no Cruzeiro, jogou no Botafogo e é atleticano, né? Só que o jogador, ele tem que ser muito profissional. Não pode revelar o time direito, não. Não pode revelar, não. Mas agora eu também torço para o Grêmio. Agora é Grêmio isso. Está certo. Vira o gaúcho, viu? Vira o Marcelinho. Olha, tem mais um torcedor do Grêmio aqui agora. Espero que vocês acham a brecha aí para o Dudu treinar no Montes Claros, porque é a mesma camisa do uniforme, o presidente do Montes Claros, também é gremista roxo, como diz o outro, apaixonado. Você foi artilheiro no campeonato do Maximinho? Por quatro anos consecutivos você participou e fez gol deles também. Foi artilheiro nos jogos internos lá do Marista? O currículo dele aqui é grande. Artilheiro no Sesc? Artilheiro no MCTC? Não é, Dudu? Você foi artilheiro em tudo. Por isso que foi contratado pelo Grêmio? Ó, é a vontade, é a raça, é a determinação, né? Isso que faz um jogador de futebol. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu faço essa pergunta para todo mundo aqui. Você tem só 10 anos, lógico que você deve ter inspirado num jogador. Porque além de ser um meia, né? Você é meia? Ou é atacante? Sou meia atacante. Meia atacante. Habilidoso, bom de bola, chuta forte. Você inspirou em quem para estar jogando futebol e falar assim, eu quero ser como aquele jogador? Ó, no começo eu gostava muito de Cristiano Ronaldo. Mas aí eu comecei a jogar, querer dar mais arrancada, querer dar menos driblezinho assim. Dribble, né? Aí parti mais para cima. Cara, vai chegar longe, hein? Futebol você tem, viu? Tá certo. Olha, nós estamos batendo papo com o Dudu Maia, garoto de 10 anos, de Montes Claros. Foi aprovado para jogar na categoria de base do Grêmio de Porto Alegre. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para continuar o papo com ele. Daqui a pouco.